Olá, bem-vindos ao nosso curso de Lumion 3D versão 5.0, essa é a aula 1 do capítulo 1 e eu vou falar para vocês um pouco sobre o que é o Lumion, como se trabalha, pontos fortes e pontos fracos, programas complementares, as versões anteriores, vou deixar um link, um e-mail para vocês entrarem em contato caso tenham dúvidas, caso queira sugestões, enfim. Essa primeira aula é só uma introdução, nas aulas seguintes eu vou estar mostrando como funciona o programa no próprio programa com 3D, que eu vou ceder a vocês, de uma casa unifamiliar, e aí a gente vai desenvolvendo nossas aulas, vocês vão explorando o programa de acordo com o desenvolvimento das aulas, de acordo com a sequência dos vídeos. Vamos lá então. O que é o Lumion? É uma ferramenta de visualização 3D, desenvolvida para auxiliar o trabalho de arquitetos, engenheiros e designers, bem como qualquer outra pessoa que não seja um profissional da área e queira fazer experimentos de imagem, vídeo, queira, sei lá, trabalhar qualquer efeito que o Lumion traga. É um programa bem versátil e bem fácil, qualquer leigo pode trabalhar com ele, desde que saiba os truques, saiba como trabalhar esses efeitos. Dependendo do que você faça, fica espetacular. Esse programa possui recursos que permitem ao usuário criarem imagens e vídeos de uma forma simples, no entanto, de alto padrão. Vocês vão notar ao decorrer do curso que é um programa muito fácil, se você sabe mexer nele. Ele parece simples a princípio, no entanto, não é porque ele é simples que ele não vai fazer algo muito bom. A qualidade de imagem do Lumion hoje se equipara a programas bem mais complexos, como algumas qualidades do 3D Max, do V-Ray, enfim, programas de alto nível de renderização e que demoram, sabe, que você precisa configurar muito. A qualidade de vídeo também é excepcional, ele traz alguns efeitos de vídeo que permitem você fazer toda a sua edição dentro do programa, sem precisar exportar. Ele faz, ele te dá N possibilidades de fazer um vídeo de excelente qualidade. Vocês vão observar isso nas aulas futuras. Bem, como se trabalha no Lumion? O Lumion é um programa que permite apenas a humanização de 3D, não a sua criação. Está aí um ponto fraco do Lumion. Ele não é um programa assim como o SketchUp, por exemplo, que permite você criar uma casa, criar um objeto, criar um móvel. Ele permite apenas que você pegue esse 3D de outro programa, insira no Lumion e trabalhe a humanização dele ali. Coloque texturas, modifique texturas, coloque árvores, coloque os objetos que ele mesmo traz na sua instalação. No entanto, se você trouxer esse 3D para o seu Lumion e de repente no meio lá você já configurou tudo e viu que tem um defeito, um problema na criação do seu 3D, ou que você quer modificar alguma coisa, você não consegue fazer isso no Lumion. Você tem que voltar para o seu programa, para o seu, para o programa que você desenvolveu 3D, consertar e daí reimportar para o Lumion. Esse é um ponto falho no Lumion que provavelmente eles vão consertar nas próximas versões. Esperamos, né? Necessita-se de programas complementares. Como eu disse, para você criar um 3D você não faz isso no Lumion. Você faz em programas como SketchUp, AutoCAD, Revit. Eu vou mostrar para vocês as extensões que o Lumion suporta, mas é bem tranquilo de trabalhar assim. Você faz o seu 3D, importa e não tem todo aquele problema com renderização de plugins que você teria, por exemplo, no SketchUp, no V-Ray e no 3D Max. O tempo de renderização de vídeo e imagem depende da configuração da sua máquina. Sim, isso em qualquer programa, obviamente. Só que o Lumion não é um programa que exige tanto da sua máquina. Dificilmente você vai ter uma máquina em que seu Lumion vai travar ou a renderização vai demorar horas, por exemplo, o que acontece em alguns outros programas. Não. Mesmo a sua máquina não sendo tão boa, ele consegue, sim, dar uma qualidade muito boa de imagem e vídeo. Em algumas máquinas pode demorar mais, em algumas menos, mas a qualidade provavelmente vai continuar a mesma variando de máquina para máquina. Pontos fortes. Apresentação em tempo real. Bem, você não precisa, por exemplo, fazer o seu 3D e esperar horas para você ter noção de como vai ficar a sua imagem final, o seu vídeo. Ele já te dá esses efeitos em tempo real. Ele já dá essa configuração em tempo real. Você aplicou o seu efeito de imagem e vídeo, ele já te mostra como fica. Isso é um ponto forte que não existe em alguns dos melhores programas de renderização. Outro ponto. Imagens e vídeos gerados em pouquíssimo tempo. Sim, vocês vão notar que em uma configuração de imagem, uma das mais baixas que o Lumion traz para você, você consegue renderizar, por exemplo, no meu computador, em 5 segundos. Em alguns programas isso é impossível. Por exemplo, 3D Max, dependendo da configuração que você use, você demora, sei lá, meia hora, 15 minutos, 10 minutos, mas não 5 segundos, né? Isso é um ponto fortíssimo do Lumion. Tanto para vídeo quanto para imagem ele é rápido. Mas como eu disse, depende da sua máquina. Vegetação leve. Esse é um ponto excepcional do Lumion. A vegetação que ele traz na sua instalação já é muito boa. A textura das folhas, a movimentação com o vento, você pode deixar um vento mais forte, mais fraco, e a sua árvore se movimenta de acordo com essa configuração. Gramado, Gramado também é lindo, é bem real, e ele não pesa. Se vocês, eu vou citar vários programas ao longo do curso, mas se você comparar, por exemplo, com o SketchUp, quanto mais vegetação você coloca lá, mais o seu programa fica pesado, ele vai travando. Em alguns momentos o programa trava, você não salvou, você perde tudo. Isso não acontece no Lumion. A vegetação aqui é muito fácil de ser colocada, é leve, não tem esse problema, raramente, acho que eu nunca ouvi alguém que falou que teve um problema de fechar o programa, de dar fatal erro no Lumion. Isso é raro. Esse é um ponto forte do Lumion. Animação de pessoas e carros e objetos. Isso é bem interessante no Lumion. Ele já traz, ele traz diversos bonequinhos, diversas pessoas, e algumas delas já vem com uma movimentação pré-estabelecida. Ela imita como se ela estivesse andando. E dentro disso, existem efeitos que você pode fazer com que essa pessoa percorra um percurso. Você estabelece o movimento dela, a direção para onde ela vai, quanto ela vai andar, e só dar play no vídeo e ela vai andar. Isso é bom, mas para vídeo, né? Para imagem você não percebe tanto essa movimentação. Você pode movimentar qualquer coisa dentro do Lumion. Ou seja, você pode movimentar uma árvore, uma casa, não é interessante, mas depende do objetivo de cada um. Carros e qualquer objeto que o Lumion traga para você, ou que você importe de outros programas, você pode movimentar. Vai depender da sua criatividade. Água e movimento. A água também é algo excepcional no Lumion. A sua água pode parecer extremamente real, com uma configuração rápida e simples. Vocês vão aprender como aplicar e vai ser bem fácil. Ela fica linda assim. A água dá um toque especial. Mas também depende do seu objetivo, né? Se você quiser algo mais artístico, mais irreal, também dá para ser feito e fica muito bom. Efeitos em tempo real. Vocês vão notar que quando você estiver trabalhando com vídeo, também com imagem, tem uma dezena de efeitos que o Lumion já classifica para você. Ele pré-estabelece. Aí você pode modificar ou não. E conforme você vai colocando esses efeitos, ele já vai inserindo isso na sua imagem. É instantâneo. Você não precisa renderizar para ver a aplicação do efeito. Isso significa efeito em tempo real. Isso é magnífico. Em outros programas você não teria essa possibilidade. Fácil edição de imagem e vídeo. Vocês vão ver. É bem simples. Para fazer vídeo, você tem que fazer um passo a passo. Você vai colocando as suas cenas. E ele vai renderizando. Vai tornando o seu vídeo um pouco mais lento. Um pouco mais rápido. Vou mostrar para vocês na aula sobre vídeos. Mas é bem simples. Imagem também. Clicou no botão, ele se transforma em imagem. É só você escolher qual a sua configuração. Deixar um 3D legal. E vai ter sua imagem. Programas complementares. Esses programas são os que eu falei para vocês anteriormente. Que são suportados pelo Lumion. Muitos vocês já conhecem. SketchUp. Programa de modelagem. Revit. Programa da Autodesk. Que também traz o AutoCAD. ArchiCAD. Programa semelhante. Que também trabalha com plataforma Beam. Assim como o Revit. Allplan. Esse Bentley. O Rhinoceros. É o programa mais usado na Europa. 3D Max. Programa muito usado para animação. Para imagem. E... O Windows. O Lumion. Ele não traz. Programa para instalação em Mac. Em iOS. Ainda. Mas isso não impede. Se você tem um Mac. Que você instale nele. Você tem que fazer um boot. Chama um técnico apropriado. E faz o boot. E você consegue instalar dentro de um Windows. Dentro do Mac. Bem. Aqui embaixo eu tenho uma lista. Das extensões. das quais eu consigo importar objetos. Importar 3Ds. Para dentro do NU. Colada. .dai. SketchUp. Autodesk. Esses aqui a gente já conhece. WG e WF. Ou seja. Ele me permite importar do AutoCAD também. Do Max. .max. .3ds. .bj. Isso é normal. Em outros programas de modelagem. Eu também tenho essas extensões. Dá para ver que o Lumion. É um programa bem versátil. Ele permite toda essa gama. Vou falar um pouco sobre as versões anteriores. Até agora a gente teve cinco versões. Versão 2.1. Que era boa. Na época em que ela foi lançada. Era o auge. Era muito interessante. Aqui tem uma imagem. Vocês podem observar. Não tinha movimentação nas árvores. Não tinha assombreamento. As texturas não eram tão legais. A reflexão não era tão boa. 2.5. Não mudou muita coisa. Eles trouxeram alguns outros objetos. Versão 3.0. Melhorou a reflexão. Mas também não há aquelas coisas. Já dava para trabalhar bem. Mas não era como hoje. Versão 4.0. A gente já teve árvores que se movimentavam. A grama a gente conseguia fazer crescer. Isso era bem interessante. E na versão 5.0. Que é a mais evoluída que a gente tem até o momento. Que traz todas as evoluções até anteriormente realizadas. Mas algumas coisas novas. Bem interessantes. Que facilitam a nossa vida. Que eu vou mostrar para vocês no decorrer do curso. Uma delas. São os efeitos. Os efeitos de imagem e vídeo. Estão bem interessantes nessa versão. E você tem a possibilidade. Nessa versão. De colocar. Por exemplo. Não um objeto por vez. Como existiam. Como você fazia antes. Você pode colocar. Dezenas. Centenas. De objetos. Ao mesmo tempo. Por exemplo. Eu escolho. Colocar carros. Eu não preciso colocar um carro. De um carro por um. Eu posso colocar. Centenas. De carros. Por um. E assim funciona também. Com pessoas. Com árvores. Qualquer outro tipo de 3D. Que eu queira importar. Ou que eu. Traga para cá. Eu coloco todos de uma vez. Posso colocar miscigenado. E isso facilita muito o processo.